Pra tirar, senhoras e senhores, quem é mais para mais um videozinho aí? Hoje, já está na tela, Truck and Logistics. Cara, nosso objetivo nesse jogo, pelo menos o meu, né? Não sei de vocês, se estiverem jogando ou não, é comprar todos os veículos, né? Não tem muito o que fazer no jogo, além das entregas, pra juntar dinheiro pra comprar veículo. Eu já tô com esse caminhãozinho aqui, ó, que é das horas, é das horas pra caramba. Então, temos, ó, tem vários modelos, né? Inclusive, o modelo mais American, né? Truck Simulator. Esse eu quero comprar também, mas é 114 mil, cara. Por enquanto, estamos só com esse aqui, que eu vou fazer entrega agora. Quer dizer, eu não vou entregar ele, né? A gente vai usar ele pra fazer entrega. Vamboras? Vamboras? Cara, bonito, né? Tô jogando ele no PS5. Cara, o jogo é bonitinho, mano. Acho muito bonitinho esse jogo. Não só bonitinho, como a jogabilidade dele. Me agrada muito. Ó. Metrovizer, não quero. Vai dizer que é mais bonitinho, cara. Olha isso. Eu largo os caminhões, mas os caminhões nunca me largam, né? Depois, uma vez, Euro Truck, sempre Euro Trucker. Vamos aí, vamos pegar a nossa entrega, fazer grana. Mas... Bora. Vamos lá. O que que temos aqui? Cara, mais valiosa. 9, 7, 11. Cara, 11. Ó, mas esse aqui... Bom, deixa eu ver. Ah, é frágil, né? Ah, vamos com isso aqui mesmo Vamos com isso aqui mesmo Vamos com isso aqui Bora Bora, bora Ó, primeiro A gente usa o maquinário Pra fazer a carga do reboque Vamos aqui posicionar Estamos trabalhando a noite É aqui mesmo? Ou eu tô ficando maluco? Não, é aqui mesmo Ó Cara, muito legal esse lance, né? Deixa eu lembrar como é que faz aqui Porque eu não lembro Olha Deixa tudo posicionado no esquema Ó Tudo torto, né? Não Quando você dá ré a câmera vira Ó Fechar, eu acho Ué Ou não é esse aqui? Eu acho que não é esse aqui Não, é esse aqui Ou eu tô maluco? Não, é esse aqui não Não tá aparecendo pra engatar Acho que é porque eu não tô na posição ainda Ué, cara Ué, cara Eu tô certo? Eu não tô? Chat eu não tô? Eu tô tão Vai de novo Não, é esse aí, meu amor Caramba, eu tava certinho Um pouquinho só pro lado Talvez Vamos ver se agora vai Se não for um bug, né? Cara, eu tô certo, mano Vocês tão vendo ali As pontinhas verdinhas Tá certinho Agora pegou Era bug do jogo Não tava aparecendo pra Encaixar A gente coloca no reboque Não tem segredo, né? Se eu baixar Um pouquinho pra frente Se eu baixar Que vai encaixar Vai É o que tá acontecendo? Antes eu chegava perto Eu já encaixava, mano Ele atualizou Os critérios Não, aí, ó Fechou Agora a gente vem com o nosso Truck Simulator Aí, ó Esses reflexos são muito maneiros Retracing Retracing Entrega a noite, hein? Cara, eu tô ruim de volante hoje, hein? Quer dizer, eu não jogo volante, né? Mas é o modo de dizer Vai, encaixou Agora bora Partiu É uma pena que esses jogos demoram A receber atualizações, né? Melhorias de conteúdo Enfim Mas esse jogo aqui Tem muito potencial, cara Sério Esse game aqui é muito maneiro Eu particularmente Desses Esses Simuladores Que eu jogo Os que eu acho mais legal Uma hora eu vou fazer Um Um videozinho aí, né? As comparações Pra gente conversar Sobre Simuladores Que eu testo aqui No console Até na câmera interna É maneiro de jogar ele, cara Dá pra Dá pra simular tranquilamente Além de ter O multiplayer, né? Vai jogar Com os broad Onde que eu mostro O combustível, cara? Ah, tá É ali Tem aqui, né? No caminhão Aqui dá pra ver também Mas eu não sei Onde que é Não lembro Onde é que O combustível Inclusive Tá pra lançar um aí Já vou avisar Pra vocês ficarem de olho Que é o Heavy Cargo Ele parece ser um pouquinho Disso aqui Inclusive é da É da Mesma empresa, né? Ele lembra isso aqui Mas segundo Os devs Que eles me responderam Os devs não É a empresa mesmo, né? Respondeu no Instagram Falou que não é Mas pelos vídeos parece Assistem aí Pra vocês verem Eu vou colocar o trailer Vou colocar o trailer aí Pra vocês verem Enquanto eu tô fazendo a entrega Vocês me dizem Se parece ou não Esse aqui Se parece ou não Vai dizer que não é parecido, ou lembra né, acho que é pelo lance da gente fazer, usar o maquinário para fazer a recarga A recarga não, a carga, colocar as cargas no reboque por aí Algo que eu não vi nesse jogo aqui, eu não sei se tem chuva, não sei se tem chuva nesse jogo Vocês que estão assistindo já jogaram, tem como colocar chuva no jogo? Não sei se você adianta o tempo e tal né, você escolhe ali dia e noite Não sei se chuva tem Lembrando aqui, para quem não conhece o game, ele é um jogo de fazer entregas E essas missões né, essas entregas elas mudam conforme o veículo que você está usando Se você tem um carro menor né, um carro mais comum As entregas vão ser umas caixas, umas coisas mais simples né, um trailer também, enfim Conforme você vai pegando os veículos mais, mais fortes né, mais robustos Tipo, caminhão aqui elas vão, quando maiores, lógico vai valendo mais né, então o esquema é sempre você tentar pegar logo Meu Deus, calma aí, era reto, achei que era na direita Você tentar pegar logo caminhões né, para fazer entrega, porque vai valer mais, você vai juntar dinheiro mais rápido Olha que bonito Uma ponte Seria a ponte de San Francisco Nunca saberemos né Ah, que bonitinho mano Sério, quem falar que esse jogo é feito, tá maluco É muito maneiro Tá amanhecendo já Esqueci Cara, esqueci Sempre no finalzinho da ponte tem a É fotinho né Fotinho pro álbum do ano Já comentaram Nas lives né Esqueço que tem cara Como eu falei, eu jogo tanto jogo Que as vezes eu esqueço que tem um, que não tem no outro Tem alguns tem multa, outros não tem então Acabo esquecendo Olha o detalhe do O freio tá Super aquecido, isso foi um negócio que veio na última atualização do bem Força As vezes eu faço o conteúdo dele, as vezes eu jogo em live Ou mais Gravado né, acho que eu tenho feito mais gravado Vou pegar alto errado Caramba Cara, eu me perco muito no GPS Bonitinho o reflexo do S.O.R. Acho que eu tenho feito mais conteúdo gravado do que em live Mas Como eu falei, ele é um jogo muito maneiro pra você jogar Assim né, sem Pretensão Tipo, ah, quero dirigir um pouquinho e fazer umas entregas Na real maioria dos simuladores né São sempre de entregas Mas você faz esses jogos é entregar né O fundamento deles é esse Se você conseguir veículo você pode fazer entrega Eu tô com a carga mais pesada, ele demora... Eu tô com a carga mais pesada, ele demora... Acaba demorando mais pra frear Quebra-mola A gente fala quebra-mola Aqui na minha cidade a gente fala bombada Como vocês falam a cidade de vocês aí Não sei se tem mais de um ano também Só tem esses dois Chegante Onde que é pra levar? A hora dele fica certinha né Pra onde a gente tem que ir Cara, eu vim certo Fala que é aqui do lado Eu acho que a gente tinha que ter ido pelo outro lado mano É, tem que ser de... é Tinha que ter vindo pelo outro lado Acho que seria mais fácil Fazer uma volta aqui Daqui não precisa ser muito certinho não tá? Vamos ver o trunk da vida Deixa eu ver Vamos ver ali que ele não precisa estar perfeitamente né Como é só a carga que precisa estar ali Ele já calcula certinho e já pega né É isso, ganhamos aí ó 11 mil Que acaba vindo os bônus né De carregamento de estacionamento Se você faz... É... Eu não sei se você faz certo Ou se você faz rápido mano Mas vem esse bônus né Nós tivemos dando a carga Foi aí... A... O que ajudou a gente a ganhar um pontinho a mais Um XPzinho a mais Que é o dinheiro também né É isso XP e grana Mas é o XP Na verdade o XP não é o que a gente usa né Mas o dinheiro sim Estamos com 28 mil E como eu falei a nossa meta é ir comprando os melhores veículos né É isso Espero que vocês tenham curtido Esse é... Truck em Logistics Eu tô jogando no PS5 E... Em breve mais vídeos aí né Tô... Tô... Tô fazendo a... A sériezinha dele Tem a playlist Além de outras playlists aí dos... Dos simuladores que eu tenho jogado Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Comenta E se inscreve Não perder os próximos vídeos E... Lembrando... Comenta aí Se tiver sugestão né Se quiser indicar algum... Algum game Não precisa ser simulador tá Se vocês tiverem pra indicar mano Eu agradeço Agradeço demais Assim como o feedback de vocês É isso gente Eu vou nessa Fiquem com os próximos vídeos que vão aparecer aí na telinha E também como eu falei tem playlist aí na descrição tá Eu vou indo nessa então Valeu fui Até